Música Diretor Executivo Fundação Mahé Nelson Belo preocupa o diplomata dos Estados Unidos América e desconfia o riquilatmoça em Tama Mai Timor-Leste Também Nelson Belo, o Subministério do Negócio Estranseiro no Cooperação a comunicar o Embaixada América e o Dihalo Clarificação Né diplomata Então, com a regra de protocolo internacional o diplomata vai ser a humanidade Então, nê fila-fale tem que ir para cheque e ter autoridade e o Embaixada Né 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 Informação Né Né Inferno Né 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 A autoridade de segurança tem que comunicar que é dação e tem negócio estrangeiro, para que ele comunique com a embaixada de segurança e para que ele tenha clarificação. A jornalista tenta confirmar o portavoz com o mando Penitelli quando o assunto refere, mas ele receita o comentário que tem a autorização do comissário-geral. Por informação, Nebê-Ziemen, Acesu, Autoridade de Segurança, Prende, Quilatmusan, Rua Nuno e Aeroporto. E a sábado, Semana Cotuc, a foinsimo informação, Rússia Autoridade e Aeroporto. Emerenciana Martins, Tito Silva, Ziemen.